Seu Álvaro chegou cedo para ser atendido, mesmo com o horário agendado, às 5h30 da manhã ele já estava na porta do Mercado Central, na Rua 3, no centro de Goiânia. É angustiado para resolver a solução? Angustiadíssimo! Preciso resolver, não posso deixar a minha casa e perder não. Muita gente aproveitou a oportunidade para negociar as dívidas com o município. Nas primeiras horas do primeiro dia de atendimento, as salas ficaram lotadas. Todo mundo na esperança de ter as dívidas resolvidas. Eu estou acreditando que sim, né? Pelo que eu vejo na televisão, dá para resolver hoje. Hoje acredita que vai sair daqui com a solução? Com certeza, porque eu já fui lá para o tribunal, já ontem um processo enorme, e eles me falaram que a resposta seria hoje. O programa de negociação de dívidas tributárias, o Refis 2023, começou nesta quarta-feira e vai até o dia 15 de dezembro. Outros dois eventos serão realizados de forma consecutiva, no mesmo endereço, mas em períodos menores. A Semana Nacional da Conciliação e a Semana Nacional do Contencioso Tributário, do Tribunal de Justiça de Goiás e também do Conselho Nacional de Justiça. Quem tem dívida ajuizada, já na Justiça, tem que aproveitar essa oportunidade de já fazer a conciliação, de já fazer o seu parcelamento, ainda tendo descontos de juros e multa. Para aqueles que optarem pelo pagamento à vista, pode chegar até 99% de desconto de juros e multas dos seus débitos. E aí, tem a opção de parcelar em até 60 vezes. Quanto mais parcelas optarem, menor é desconto da questão dos juros e da multa. Qualquer contribuinte que tem algum problema na Justiça ou alguma dívida com o município de Goiânia, pode procurar aqui no Mercado Central e também nos atendes fáceis. Para quem está com a dívida na Justiça, é possível conseguir a gratuidade das custas judiciais até o dia 31 de outubro. A dívida é composta pelo tributo, que é a dívida principal, mas algumas parcelas acessórias. Aquele contribuinte que é considerado beneficiário da gratuidade de Justiça, pode solicitar a redução da dívida, retirando as custas cartorárias, os honorários advocatícios e as despesas judiciais. Para ser atendido no Mercado Central ou em uma unidade atende fácil, é importante fazer o agendamento no site da Prefeitura de Goiânia. São negociadas qualquer dívida tributária com o município, tanto para pessoa física ou jurídica, como IPTU, ITU e ISS. Os descontos em cima de juros e multas podem chegar a 99%. Os débitos podem ser parcelados em até 60 vezes. Durante 30 dias, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, terá redução de 2% para 1,5%. O valor pode ser dividido em até 4 vezes. Durante o primeiro dia de atendimento do Refis, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, esteve no Mercado Central. No lugar, também foi montado um gabinete para o chefe do Executivo e para a Secretaria de Finanças. Esse programa de Refis e colocar aqui dentro do Mercado da Rua 3, para mim é uma grande satisfação e poder, ao mesmo tempo, deixar o goianiense mais à vontade. Porque aqui, hoje, agora mesmo na entrada, os próprios comerciantes do Mercado estavam dizendo da alegria de poder ter o movimento no Mercado. Isso aqui é um retorno de um movimento no nosso Mercado da Rua 3 e, ao mesmo tempo, trazer para cá o gabinete, para qualquer momento eu chegar aqui também e atender. Obrigado. Obrigado. Obrigado.